Eu vou roubar essa mulher pra mim Vamos bebê, esquecemos de você amor Eita porra, vai-te embora não Caralho Olha aí rapaz, deve perder o sonho dele Depende de sair do dia já Você é bom de ti Eita porra, só 32 Colegas, você sai de negação E aí, Chico, cadê o copo? Olha esse negócio, tira esse que o moleque estava calhado Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí E aí o Celso manda tu dar o cinto, dá. E aí o Celso manda tu dar o cinto, dá. Tem mais de me atirar, porque o Chico também ia sempre falar pra mim. Olha lá, ele tá atirando todo mundo hoje. É, o teu primo tá atirando todo mundo, Chico. Olha aí. Será, rapaz? Pra gostar esse pouquinho de peixe pra ele. Olha aí, o garoto tem que sair com uma peixe, ó. Pois é, sai da lecate, pô. Sai da lecate, deixa eu tocar ruso, cara. É fibra ótica. Troca, Tio. E aí, pô. Vamos lá chamar de meca de colo de meca tanto. Cadê o cajado? Entri, vem com os outros. Nem fez boca, velho. Ei, paluque. Eu defendei do parceiro, rapaz. Deixa só ele, mano. Deixa porra de alimentar só, rapaz.